Queridos irmãos e irmãs, amanhã, dia 1º de maio, feriado nacional, apesar de toda esta pandemia e tempo, amanhã o Senhor nos concede mais tempo ainda. Estamos disponíveis e eu quero fazer um convite a você que está em casa, está recluso, de maneira especial ainda, os mais debilitados e fragilizados, os meus idosos e idosas, que carinhosamente aqui como bispo e pastor, quero chamar minhas queridas ovelhas que estão em casa, que possam no dia de amanhã, com a família reunida, nos acompanhar. Amanhã nós queremos de maneira especial rezar a São José. São José é invocado como patrono, como protetor dos operários, dos trabalhadores e trabalhadoras. E nós queremos, irmãos e irmãs, estar unidos amanhã a todos os nossos irmãos, trabalhadores e trabalhadores, operários e operárias, da nossa Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, dos nossos 21 municípios espalhados e também de todos aqueles que nos acompanham no Brasil afora. Queremos rezar a São José e de maneira ainda mais particular e carinhosa por todos aqueles que estão trabalhando nesse tempo nos serviços essenciais da nossa sociedade. Vejam quanta gente não parou de trabalhar. É preciso trabalhar. E nós vamos nos unir a Jesus Cristo amanhã, nosso Senhor, que se fez obediente a José no mistério da encarnação, que também acompanhou José no seu ofício, que com certeza com ele trabalhou, dignificando e santificando a ação do trabalho. Vamos pedir, irmãos e irmãs, a São José que proteja os nossos profissionais da área da saúde, da área de serviços essenciais dos nossos municípios e que o Senhor os proteja desse vírus que está aí, os proteja de todos os males e perigos e que nos ajude. Tenhamos a confiança de José. Assim como José foi um homem forte na fé, sejamos também nós neste momento. Convido você então amanhã, às 9 horas da manhã, a sintonizar os nossos canais aqui oferecidos para que você possa ter acesso e celebrar conosco amanhã a Santa Missa. Pedir a bênção e intercessão de São José sobre a nossa família. Ele que foi esposo, ele que foi pai, ele que foi trabalhador. José que trabalhava com as mãos para trazer o pão para casa, o pão nosso de cada dia, que ele proteja nós e as nossas famílias. Aguardamos vocês amanhã. Vamos estar unidos em oração à Santa Missa amanhã, às 9 horas, transmitida diretamente da nossa Catedral de Ocesana de Nossa Senhora das Mercês, aqui em Pão Jesus do Burguéia. Minha bênção a você que está em casa, a você que nos acompanha, a você que está unido a nós de coração, na oração e na fé. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amanhã nos encontraremos. Amém.